Olá pessoal e bem-vindos de volta ao Puzzles with Mariana. Esta semana é um puzzle especial, pois foi usado na final individual do Campeonato Mundial de Puzzles do ano passado. Este vídeo é a 6ª parte da minha série de treinos para o Campeonato Nacional de Portugal, organizado pela Associação Portuguesa de Puzzles, que vai decorrer no final de junho. A Ravensburger é o patrocinador oficial e por isso é que me estou a focar nos seus puzzles. Decidi comprar o puzzle da final individual para testar o meu limite e comparar o meu tempo com o dos outros concorrentes. É uma bela imagem de um restaurante na Sicília, em Itália, e tem também algumas cores vivas. Para este caso é importante conhecer as regras de competição. O objetivo, como sempre, é fazer um puzzle de 500 peças o mais rapidamente possível e só temos uma hora e meia. Se não conseguirem fazer o puzzle dentro desse tempo, eles contam o número de peças que vocês colocaram no lugar e quantas mais encaixarem, mais altos estarão no ranking. Como sempre, comecei por virar todas as peças para cima, separei também as peças da borda e as do céu, em dois pequenos grupos. Depois, comecei a trabalhar no rebordo. Inicialmente, pensei em começar pelo céu, mas depois me dei de ideias e comecei pelo chão. Então, vamos lá. Com o rebordo feito, peguei nas peças do céu. O céu tem peças azuis e azuis mais claras, por causa das nuvens, o que ajuda um pouco a distinguir as áreas. Depois, comecei pelos telhados, por causa da textura diferente. Enquanto procurava por essas peças, estava também a prestar atenção às peças com pedaços do céu. Sinceramente, esta parte foi mais difícil do que estava à espera, pelo que demorei algum tempo a colocar as peças no sítio certo. No minuto 24, comecei a cometer o meu maior erro com este puzzle, ou seja, pegar em todas as peças das cadeiras azuis e colocá-las dentro do puzzle. Ia trabalhar nisso, mas rapidamente percebi que era demasiada confusão e acabei por ter essas peças no caminho ao colocar as outras, o que me fez perder tempo enquanto tentava tirá-las do caminho. A separação foi boa, porque ajudou a reduzir o número de peças para as quais estava a olhar, mas definitivamente não as coloquei no melhor lugar. Rapidamente reparei nos padrões de pedra no chão, para além da sua cor clara, e comecei então a trabalhar no chão da imagem. De seguida, peguei nas peças de verdura uma escolha acertada da minha parte. Depois comecei a porta azul que estava rodeada de trapadeiras e outras plantas. Música Este puzzle é um puzzle de linha das peças, como todos os outros que fiz até agora, mas por alguma razão pareceu-me mais, como se não houvesse espaço para fazer o puzzle com as peças todas espalhadas, o que nunca aconteceu anteriormente. Enquanto estou a rever o vídeo para escrever os meus pensamentos, sempre que pego numa peça da pilha de cadeiras azuis penso, porquê Mariana, porquê, segue em frente, sinto que perdi demasiado tempo com estas peças. Com 1 hora e 15 minutos só me faltavam as cadeiras, e se tivesse na competição oficial teria 15 minutos para fazer tudo. As cadeiras tinham pormenores como assentos de palha e tinham mesas diferentes, umas de madeira natural, outras brancas. As pormenores ajudam a compor o puzzle. Música Legenda Adriana Zanotto Com uma hora e meia ainda não tinha terminado o puzzle, faltavam-me 42 peças, o que significa que montei 458 peças e com este resultado teria ficado em 178º lugar. Não é o melhor resultado. No entanto, decidi continuar a trabalhar no puzzle e acrescentar o tempo, só para saber quanto tempo faltava para o terminar, afinal só precisava de mais 6 minutos. Este puzzle refere a partir de fazer, mas arrependo-me de ter apanhado todas as peças azuis. Devia tê-las deixado para o fim e longe do puzzle. Legenda Adriana Zanotto